Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil da conjuntura política e econômica do Brasil. Nós estamos vivendo um momento, principalmente, onde os direitos fundamentais da pessoa humana estão sendo execrados, onde simplesmente o direito de defesa está sendo negado. E, desta forma, estão esquecendo a história da democracia, estão rasgando a Constituição brasileira, estão desrespeitando um cidadão, uma cidadã brasileira. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma democracia, em um processo investigativo, onde fazem desse processo um vale-tudo, sem sequer respeitar um direito humano. Eu fico me perguntando se conseguem quebrar critérios e preceitos jurídicos e constitucionais com uma pessoa que foi presidente do país. O que faz com um jovem de periferia? O que faz com uma mulher que está na vila? O que faz com um agricultor? O que pode ser feito com um trabalhador? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil na democracia brasileira. E eu acho que todo brasileiro e brasileira que aposta nesse país, que acredita na democracia, devia se somar e estar junto conosco nas ruas no dia 18, pela democracia, para que a gente possa fortalecer cada vez mais os espaços democráticos, garantir um processo de continuidade e desenvolvimento desse país, avançar nos direitos e nas conquistas sociais.